Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje estou com o tema 3 revelações muito fortes dele ou dela em relação a você consulente vamos ver tudo aqui nessas 3 revelações e mais 3 recadinhos dessa pessoa que eu estou trazendo aqui ó com o oráculo das mensagens tá então já vai mentalizando esse ser de luz, essa pessoa que você está querendo saber e escolha aqui a sua opção, a primeira opção é o cristal marrom e a segunda opção o cristal azul, se você quiser saber de mais de uma pessoa pode escolher um cristal para cada um fiquem à vontade aqui quanto à escolha, faça da forma que a sua intuição pedir, já quero lembrar que eu não faço leituras particulares somente essas aqui no canal que são gerais e gratuitas e os vídeos não tem prazo de validade tá gente são para o momento que você encontra a partir do momento que você assiste e você que chegou aqui agora te convido venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos porque todo dia tem leitura nova a partir das 17h30 horário de Brasília já tô aqui te esperando tá bom gente então se inscrevam ativem o sininho que assim você não perde nada tá bom vamos lá então gente já vou dando sequência aqui para quem escolheu o cristal marrom vamos lá pessoal do cristal marrom três revelações muito fortes dele ou dela em relação a você e mentaliza então essa pessoa que você tá querendo saber e vamos a primeira revelação vamos lá primeira revelação muito forte dele ou dela em relação ao consulente tarô qual é a primeira revelação dessa pessoa que eles estão mentalizando em relação ao consulente primeira revelação a carta do cavaleiro de ouro muito bem vamos ver aqui página de pausa olha gente essa pessoa aqui tá querendo vir até você trazendo uma proposta de maior estabilidade tá cavaleiro de ouro tá querendo te oferecer algo mais consulente a carta da lua tá pensando nisso tá em vir falar com você trazendo uma proposta de algo mais avançar um pouco mais na relação consulente mas essa primeira revelação aqui é o que essa pessoa está pensando tá então aqui talvez não tenha te falado tá pensando em falar ó tá pensando página de pausa aqui né tá pensando em entrar em contato com você pode falar isso que tá querendo de repente avançar um pouco mais aí na relação vamos tirar mais duas cartas aqui desse outro deck também primeira revelação tarô essa pessoa em relação ao consulente primeira revelação dele ou dela em relação a você consulente qual é a primeira revelação aqui a carta da justiça e também o quatro de paus olha gente essa pessoa que tá achando que é justo que ele ou ela assuma o relacionamento com você então aqui deve ter muita gente que tava só ficando tá aqui deve ter muita gente que tava só ficando com essa pessoa ou então que tava num relacionamento aí mais casual tá a primeira revelação é que essa pessoa que você mentalizou vai vir te propor um algo mais acha que é justo com você que assuma que te proponha isso nada mais justo tá talvez você já tenha demonstrado né aí até a sua o seu interesse em ter algo mais e aqui na primeira revelação já tá saindo tá quer mais vamos tirar aqui um arcano maior pra primeira revelação tarô qual é o arcano maior aqui da primeira revelação a carta da torre ó muitos de vocês podem até ter sofrido uma desestruturação nesse momento ou então estarem até em afastamento aqui viu gente não é porque a pessoa tá querendo né avançar na relação que todos vocês estão juntos nesse momento aqui aqui podem ter pessoas até que tiveram um afastamento às vezes até se afastaram por causa que a pessoa não assumia mesmo o compromisso né aqui em alguns casos ou até mesmo tiveram essa de repente um abalo aqui por causa disso mas saiba né que a primeira revelação já aqui que eu tô trazendo pra você é que essa pessoa vai vir te falar isso que acha justo que vocês realmente assumam aí um compromisso né que vocês realmente tenham aqui algo mais sólido que mais vamos tirar também com o baralho cigano pra ver se tem mais alguma coisa que eu posso te falar aqui nessa primeira revelação primeira revelação tarô dele ou dela aqui em relação ao consulente primeira revelação mais alguma coisa ó a pessoa vai te mandar mensagem consulente já tinha falado isso né e tá se confirmando aqui a carta do mensageiro né então a pessoa vai vir realmente falar com você a pessoa vai entrar em contato com você ó e vai falar o que é você mais perto o que é você mais perto dele mais perto dela aqui ó é te propondo maior estabilidade consulente eita ó se é o que você deseja hein já receba aí essa primeira revelação e vamos passar aqui pra segunda segunda revelação muito forte dele ou dela em relação ao consulente qual é a segunda revelação tarô essa pessoa aqui em relação ao consulente aqui tá saindo rainha de paus cavaleiro de espadas hum e a carta do quatro de copas olha é o seguinte essa pessoa aqui vai querer lavar uma roupa suja com você consulente a segunda revelação é que esse ser de luz aqui vai falar pra você é que precisa é assim esclarecer algumas coisas com você aqui principalmente uma situação que talvez você tenha até falado isso pra essa pessoa de que ele não estava te valorizando da forma que você merecia ou que ele não valorizou o que você estava oferecendo então essa pessoa vai querer esclarecer essa história com você aqui tá e é de como assim né não valorizou o que você estava oferecendo é sabe vai te chamar pra vocês terem uma conversa esclarecedora sobre isso lavar uma roupa suja entendeu consulente como eu falei a pessoa vai te chamar ali já saiu né a primeira revelação pra te oferecer algo mais sólido é uma pessoa que tem bastante paixão que tem bastante atração em você vai agir e vai querer também olha esclarecer isso essa questão de de repente não ter reconhecido o seu valor de não ter te valorizado ali da forma que você merecia ou de não ter enxergado tudo que você estava oferecendo aqui pra ele ó e ele de repente ficou ali né sem enxergar o que você estava oferecendo tá então essa pessoa aqui vai ter essa conversa e toma cuidado gente na hora que vocês forem conversar com essa pessoa porque toda vez que sai o cavaleiro de espadas é tem que tomar um pouquinho de cuidado porque é aquela conversa aonde as vezes vocês vão querer assim sabe quando a pessoa joga uma coisa na cara da outra aí ah não mas foi porque você fez tal coisa ou você sabe então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora que for conversar se você perceber que tá tá ficando a conversa tá ficando tensa ou então a gente tá começando a se descontrolar e um pouco ficar com raiva aí eu sempre aconselho aqui as vezes é melhor parar a conversa e marcar pra um outro dia gente em que você possa estar com a cabeça mais tranquila a pessoa também entendeu que é pra a coisa não desandar tá então ó fiquem atentos aí na hora que vocês forem ter essa conversa tá o que mais a segunda revelação muito forte aqui tarô o que mais que eu posso falar aqui pra eles da segunda revelação a carta do julgamento então pra quem tá distante essa pessoa vai ter essa conversa exatamente ó e o oito de pausa aqui pra quem tá distante essa pessoa vai vir rapidinho falar com você tá essa lavação de roupa suja aí que eu falei aqui ó não vai demorar nada gente olha a carta que tá saindo aqui ó oito de paus a carta da urgência aquela carta que eu sempre falo pra vocês que a pessoa vem muito rápido ó de um a três dias aqui essa carta tá é batata aqui né no canal a pessoa querendo trazer de volta o relacionamento tá vendo aqui ó ter uma nova oportunidade com você consulente então ó pra quem tá separado aí ó já se prepara tá você vai ser chamado pra essa conversa de um a três dias muitos talvez recebam até aqui agora na hora que estiver assistindo a leitura né quando sai aqui gente é porque talvez você já esteja aí pra receber a mensagem tá é e essa pessoa aqui como eu falei vai querer vai querer esclarecer as coisas com você tá quem já recebeu a mensagem vai me contar aí depois nos comentários tá a segunda revelação baralho cigano dele ou dela aqui em relação ao consulente a segunda revelação muito forte dessa pessoa em relação ao consulente a carta da chave ó vai vir trazendo soluções a ideia é resolver a situação de vocês solucionar ó ele vai trazer soluções o seu ser de luz ó a pessoa que você mentalizou independente se é homem ou mulher tá gente a pessoa que você mentalizou ó vai vir falar com você e trazer as soluções essa pessoa vai te procurar consulente pra vocês lavarem a roupa suja aí ó tá então já se prepara porque aqui vai ser muito rápido deixa eu ver qual que é a energia aqui o arcano maior da segunda revelação qual é o arcano maior tá a segunda revelação aqui pra eles qual é a energia da segunda revelação aqui a sacerdotisa uma pessoa que vai tentar usar aqui toda a sabedoria dele vai agir de uma forma né assim pensado né bem pensado antes aqui como eu falei vai querer esclarecer tudo talvez esteja se mantendo aí um pouco introspectivo um pouco quietinho mas na hora que vem vem pra resolver e principalmente ó pra querer trazer de volta de volta e aqui na segunda revelação que vai ser muito rápido tá de um a três dias também faz parte aqui da segunda revelação e vamos passar agora pra terceira e última revelação depois a gente vai pros recadinhos tá gente mas vamos ver qual que é a terceira então terceira revelação muito forte dele ou dela em relação ao consulente qual é a terceira revelação muito forte aí dessa pessoa aqui tá saindo a roda da fortuna eita ele ou ela aqui ó gente acredita que vocês são do destino um do outro por mais conturbado que seja esse relacionamento por mais cheio de altos e baixos que seja aí o relacionamento de vocês essa pessoa acredita que você é a pessoa do destino dele ou dela e vai querer te propor esse novo ciclo tá essa nova fase aqui ó essa pessoa pode ter agido mal com você mas olha saiba de uma coisa se a pessoa agiu mal agiu pelas suas costas como eu falei pra ele né pra essa pessoa você é a pessoa do destino tá e por isso mesmo ó vai te propor esse reinício amoroso as de copas gente olha aqui as de copas mas essa pessoa acredita ó que vocês são do destino um do outro a pessoa vai te propor reinício amoroso início ou reinício amoroso aqui tá pra você a terceira revelação por mais que vocês já tenham tido aí alguns desencontros talvez alguns de vocês né aí aqui vai ser um reinício né talvez pra muitos é questão de tempo né que saiu aqui o relógio ó mas gente não demora nada porque eu já te falei né que aqui saiu oito de paus então vai ser muito rápido meus amores tá aqui é muito rápido tá é questão de tempo mas já não vai demorar muito mais tempo e por mais que essa pessoa estivesse fazendo alguma coisa aqui ó pelas costas ou agiu mal com você é com você que essa pessoa vai querer ficar e vai vir falar com você isso vamos pra esse outro deck terceira e última revelação muito forte tarô dessa pessoa aqui em relação consulente qual que é a terceira tem mais alguma coisa a carta do mago gente ó vai querer manifestar isso hein vai querer manifestar esse relacionamento tá esse início ou reinício amoroso aqui com você ó já está né nesse processo de vir olha só quem tá querendo ter um reinício amoroso inícios ou reinícios quem teve até mesmo de repente um término ou um corte aqui vem o reinício gente e os seis de ouros olha se essa pessoa não tava sendo muito generoso com você não tava te oferecendo como eu falei né não tava reconhecendo o seu valor agora vem pra fazer a diferença pra fazer a diferença né ser mais generoso com você meus amores entregar muito mais do que entregou antes do que deixou a desejar né se não tava reconhecendo aqui o seu valor agora vem pra fazer isso pra reverter isso tudo aí tá é se não tava agindo bem vai esclarecer o que fez aqui ó e de repente não ah Fênix agiu pelas minhas costas vai esclarecer isso com você tá vai querer te propor esse reinício pra te oferecer o que você merece como saiu ali ó carta da justiça tá vendo ó querendo ser justo agora com você então aqui gente vem diferente tá pelo que eu estou vendo aqui vai ser um reinício amoroso mas essa pessoa vem diferente que mais baralho cigano terceira e última revelação muito forte dele ou dela aqui em relação ao consulente qual é a terceira revelação e a gente já vai pros recadinhos tá olha só a carta do coração essa pessoa tem bastante sentimento por você consulente não é à toa né que tá querendo um reinício amoroso aqui ó tem bastante sentimento pra te entregar coração saindo aqui na terceira revelação e a estrela a cura a cura a cura pro coração de vocês que linda gente olha três revelações incríveis aqui ó vem aqui a cura vem aqui a reconciliação pra vocês vem aqui ó o reinício amoroso a nova fase né o novo ciclo pra vocês vivenciarem aqui juntos meus amores que lindo ó parabéns pessoal do cristal marrom vamos tirar aqui também Vem a energia do terceiro e última revelação, né? Aqui. Qual é a energia dessa terceira revelação? Ah, e temperança. Reconciliação. Cura. Temperança aqui pro coração, né? Que deve estar aí meio apertado, ó. Vem cura pra você, consolante. Vem temperança. Vem reconciliação. Agora, as coisas vão ser diferentes. Pelo que eu estou vendo aqui, tá? Não é à toa que saiu a Roda da Fortuna. Vocês realmente estão aqui, né? No destino aí um do outro. Vamos ver aqui agora, ó. As mensagens. Quais são os três recados que essa pessoa tem pra você? Vamos para o primeiro recadinho. Vamos lá. Gente, eu já gosto de seguir, né? Já vou passando, né? Pra vocês. Eu sei que vocês ficam ansiosas aí, né? Por isso que eu gosto de já ir desenrolando a leitura aqui. Vamos lá. Primeiro recado. É o primeiro recado, ó. Imagina nós dois fazendo amor. O que mais? Vamos lá. Segundo recado dessa pessoa pra você. Quando estamos juntos, sinto que não preciso de mais nada. Você é tudo pra mim. Olha aí. Não é à toa que tá, né? Querendo eu ter esse reinício. O que mais? Terceira e última. Recado saudades de você, amor. Não vai demorar nada, consulente. Receba essa leitura que se fez sentido pra você. Se ressoou pra você. Deixa eu tirar uma mensagem agora aqui. E essa mensagem agora aqui é pro seu momento, tá? Vamos lá. Qual é o recadinho pra eles? Olha só. Alma gêmea. Gente, que leitura incrível, hein? Todas as cartas aqui, é, indo, né, a favor aí do relacionamento de vocês. Aqui deve estar dizendo que se trata de, da sua alma gêmea. Essa pessoa se trata da sua alma gêmea. Não é à toa que saiu a carta do destino aqui, né? Não é à toa, não é à toa, ó. Pra quem acredita, né, meus amores, em alma gêmea. Eu sei que não é todo mundo que acredita em alma gêmea, enche a alma gêmea. Mas, pelo menos, um encontro de almas, uma afinidade grande aqui. Uma, né, aquela coisa de aproximação, né? Eu acredito que exista. Fê, você acredita em alma gêmea? Gente, eu acredito que exista mais de uma alma gêmea pra cada pessoa. Existem alma gêmeas que você tem mais afinidade e outras menos. O ideal é que você fique com as que você tenha mais afinidade. Porque, às vezes, né, tem, assim, uma... Atrai, mas não é aquela coisa que é muito, assim, de afinidade, entendeu, gente? Às vezes tem muita atração, mas as coisas não fluem de uma forma correta. Então, o ideal é que você fique com a alma gêmea que, realmente, as coisas se encaixem, né? Que você combine, tá? Aqui, pelo visto, as coisas tendem a engrenar. Depois, vocês me contem. Aí, quem já recebeu a mensagem aqui, ó. Eu falei que é de 1 a 3 dias. Vão me contando aí, depois, nos comentários. Se você gostou dessa leitura, deixa seu like aqui pra mim. Se inscreva no canal, se não é inscrito, pra continuar recebendo os vídeos. Todos os dias, a partir das 17h30, tá, gente? Vamos passar agora lá pro cristal azul. Vamos ver o que vem pro pessoal do cristal azul. E agora, aqui, pra quem escolheu o cristal azul, mentaliza essa pessoa, consulente. Traga a energia dele ou dela aqui, hein? Pra sua leitura aqui, eu vou fazer três revelações aqui, muito fortes. Dele ou dela em relação a você. Dele ou dela, né? Em relação a você. Vamos pra primeira revelação, gente. Já vou direto pro assunto, tá? Vamos lá. Primeira revelação dele ou dela em relação ao consulente. Qual é a primeira revelação, Tarô? Dessa pessoa, uma revelação muito forte. Dessa pessoa em relação ao consulente. Primeira, primeira revelação. Vamos ver o que o Tarô nos conta. A carta do quatro de espadas. Existe um distanciamento aqui. Cavaleiro de espadas e o pagem de copa. Gente, é o seguinte, ó. Pra você, consulente, que tá sem conversar com essa pessoa, Que você mentalizou. Porque aqui é pra alguém que tá sem falar, tá? Aqui é pra alguém que se afastou. Que teve um corte, que teve um afastamento. A primeira revelação é que essa pessoa vai vir falar com você. Vai te chamar pra uma conversa séria. Vem amoroso. Mas a conversa vai ser pra vocês lavarem uma roupa suja. Pra vocês terem alguns esclarecimentos. Fazerem esclarecimentos. Terem esclarecimentos aqui. Em relação a essa pessoa. Então, pra quem já tá algum tempo longe, ó. Saiba que essa pessoa está prestes a vir falar com você, ó. Pra te chamar pra... Lavar uma roupa suja aí. Tá? Vai ser uma conversa séria. E aí, gente, toma cuidado na hora que vocês forem conversar com essa pessoa. Pra vocês não brigarem, tá? Porque toda vez que sai a carta do cavaleiro de espadas. É sempre aquela conversa um pouco mais racional, sabe? Onde as pessoas tendem a ficar mais desagitadas. Mais nervosos. Às vezes um acusa o outro. Então, toma um pouquinho de cuidado. Aqui eu tô vendo que a pessoa vem amoroso. Vem querendo entregar os sentimentos dele pra você. Mas, gente, todo cuidado é pouco, tá? Se você tá querendo se acertar com essa pessoa, toma cuidado. Aí, na primeira revelação, né? Saindo dessa conversa esclarecedora, tá? A pessoa querendo, ó, lavar uma roupa suja mesmo. Colocar todos os pontos nos is aí. E ter essa conversa com você. Vamos ver aqui com esse outro deck. Primeira revelação muito forte, tarô. Desse ser de luz aqui em relação ao consulente. Primeira revelação. Muito forte, ó. Dez de paus. Tá carregando um fardo nas costas, hein? Essa pessoa aqui, é. Porque tá querendo estar com você. Tem interesse. Tá querendo se jogar. Essa pessoa aqui ainda tem interesse em permanecer com você, consulente. Por mais que esteja longe, ó. Pra alguns de vocês aqui, talvez até sem conversar. Porque aqui eu tô vendo um afastamento, né? A pessoa tá aqui deitada, ó. Como se estivesse dormindo, né? Ou morto, não sei, ó. Que parece, né? Parece até que não dá sinal de vida, né? Até aqui, ó. Mas a pessoa ainda quer, sim, investir em você. Tem muito interesse. Aqui ainda, ó. A carta do louco. Tá aberta a você, sim. Tá carregando até um peso nas costas. Pode não demonstrar, meus amores. Tá? Mas que tá sentindo, tá. Por isso mesmo, ó. Não demora pra te chamar pra essa conversa, tá? Vamos ver aqui o arcano maior. Qual é a energia do primeiro fato aqui, da primeira revelação. Qual é a energia da primeira revelação aqui? A lua. Essa pessoa tem pensado muito. Tá pensando muito na situação de vocês. Tá pensando muito em te chamar. Esse distanciamento aqui, ó. Tá servindo pra essa pessoa perceber a falta que você faz, viu? Vamos perguntar pro baralho cigano também. Baralho cigano, primeira revelação muito forte dele ou dela em relação ao consulente. Primeira revelação muito forte. A carta da lupa, ó. Essa pessoa tá querendo você perto, consulente. Tá querendo se aproximar de você. E quer que você se aproxima dele também. Exatamente, ó. Tá querendo você perto. Tá querendo uma aproximação, ó. Aqui sai a carta da mulher, ó. Junto com a lupa. Então, essa pessoa tá querendo se aproximar de você. Enxergar você mais de perto. Ter você mais de perto. Tá? Dele ou dela aqui. Né? Então, gente, ó. Primeira revelação já bombástica aqui pra você. Já vai se preparando. Tá? Porque a conversa vai ser séria aqui. Vamos lá. Na hora que for conversar, ó. Não vai brigar, né, gente? Percebeu que tá ficando agitada? Que tá ficando nervosa? Marca pra um outro dia. Fala que você tem um compromisso. Olha. Dá sequência pra conversa num dia que tiver os ânimos mais calmos. Caso aconteça, né? De você perceber que o negócio tá saindo meio de controle. Tá? Vamos pro segundo fato? Pra segunda revelação? Segunda revelação. Muito forte dele ou dela em relação ao consulente. Segunda revelação, tá? Muito forte dele ou dela aqui em relação ao consulente. Qual é a segunda revelação? As de ouros. Eita, vai dar bom, hein? Essa conversa. Sete de copas. E a carta da morte. Ó, gente. É o seguinte, tá? A segunda revelação aqui vem me mostrando que vocês vão ter um reinício com essa pessoa. Essa pessoa vem agora decidido a estar com você. Vem aqui decidido já pro caminho que quer seguir. Já vem com a escolha dele feita. Então, se era uma pessoa que tinha... Ai, Fênix, tinha vários contatinhos. Indeciso. Não sabia que caminho que tomava. Ah, a hora ficava comigo. A hora achava que tinha outra opção. Sabe? Tava, né? Agora vem uma transformação, gente. Vem mudado. A carta da morte vem me sinalizando aqui, ó. Mudança, tá? E mudança pra melhor, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Porque a pessoa vem te propondo um início. Aqui, ou um reinício, né? Aqui, talvez pra muitos seja reinício. Com estabilidade. Tá? Então, essa conversa vai dar muito bom, né? Aqui. A pessoa vai te chamar, ó. Pra vocês conversarem sério. E vem com uma proposta de inícios ou reinícios com estabilidade. Decidido, tá? Ao caminho que quer seguir. Transformado, tá? O que mais? Vamos perguntar aqui pra esse deck. Segunda revelação, tarô. Muito forte. Dessa pessoa aqui em relação ao consulente. Segunda. A carta do Hermitão, ó. É uma pessoa que tá longe, como eu falei. Mas o distanciamento, gente, tá servindo pra essa pessoa. É, ó. É exatamente. Oito de copas. Aqui tá me mostrando o distanciamento. Aconteceu o distanciamento. Você está no distanciamento da pessoa ou você se afastou. Mas o que tá me dizendo aqui é que esse tempo. Esse afastamento aqui de vocês. Tá servindo pra essa pessoa, ó. Colocar as ideias no lugar. Pra pensar. Tá? E pra perceber que ele tem que mudar. Que ele tem que fazer a escolha dele. Então, aqui é daqueles afastamentos que mais aproximam do que afastam. Porque, como eu sempre falo aqui no canal, gente. Tem afastamento que serve pra você perceber que aquela pessoa não tem nada a ver com você mesmo. Que é melhor cada um pro seu lado. Que, né? Que não tem nada a ver. Que a melhor coisa é cada um seguir o seu rumo. Mas nesse caso aqui, não, gente. Nesse caso aqui, ó. A pessoa se afastou. Ou você se afastou. Mesmo tendo sentimentos. Porque aqui tem oito de copas. Tá? Então, não é aquela coisa que a pessoa se afasta sem sentir nada. A pessoa se afastou e continuou sentindo. E continuou tendo sentimentos por você, gente. Então, aqui é aquele afastamento que serve pra pessoa perceber a falta que você faz. Tá? É o que, de repente, poderia ter com você. Tá? Tá servindo, né? Pra essa pessoa enxergar o que, de repente, antes não tava enxergando. Mas vamos ver aqui a energia da segunda revelação. Qual é a energia? O arcano maior aqui. Pra segunda revelação. Ela tem imperança, ó. Exatamente, né? Essa pessoa vem querendo cura. Vem querendo reconciliação. Vem querendo se acertar com você, consulente. Tá? Então, o segundo fato é isso, né? Que a pessoa vem decidida. Vem curada. Vem transformada. Gente, que incrível, hein? Olha se é o que você deseja. Já receba aí, hein? Difícil, né? A pessoa vem transformada. Já decidida, né? Tudo de bom, né, gente? Vamos aqui. Segunda revelação, baralho cigano. Muito forte. Dessa pessoa em relação ao consulente. Aqui saiu a torre, ó. É alguém que tá longe, né? Ainda tá longe. Se distanciou. O homem, né? A pessoa, ó. Tá longe de você, mas vai sair da torre. Vou até tirar mais uma aqui pra vocês. Ó. Aqui saiu o trevo de quatro folhas. Então, essa pessoa vai tentar a sorte com você. Vai tentar um acerto. Por mais que vocês já tenham tido alguns contratempos, algumas dificuldades. Tá? Essa pessoa vai sair da torre. Esse seu ser de luz aqui, ó. Vai querer você, ó. Mais perto. Como já tinha saído ali, né? Aqui tá dizendo que vem decidido e com uma proposta de estabilidade. Segundo o fato. Segundo a revelação. E vamos passar pra terceira? Depois a gente vai vir aqui com os recadinhos também. Terceira e última revelação muito forte. Dele ou dela em relação ao consulente. Vamos lá, tarô. Qual é a terceira? Revelação muito forte. Essa pessoa. Olha! Rainha de ouros! Já tinha saído as de ouros aqui. Agora a rainha de ouros. Sete de espadas. Sete de espadas. E o três de paus. Olha, gente. Por mais que essa pessoa tenha feito alguma coisa. Aí, né? Pelas suas costas. O sete de espadas me mostra que essa pessoa pode ter, inclusive, feito alguma coisa que você não gostou. Ou agindo de uma forma que não foi bacana. Feito coisas, né? Como eu falei aqui, que precisam ser esclarecidas. Talvez não tava certo ainda do que queria. Tá? Mas aqui no terceiro fato, consulente, ó. Eu vejo essa pessoa se aproximando de você pra permanecer, tá? Rainha de ouros. Pra fazer de você a rainha de ouros, ó. Dele ou dela. Então, se antes não sabia o que queria. Se antes tava indeciso. Agora vem pra firmar mesmo. Pra fazer você, de você a rainha de ouros. Tá? Até pra quem teve alguma coisa aqui, ó. Que agiu mal com você. Que pode ser que tenha falado alguma mentira. Que pode ser que tenha feito alguma coisa aí. Entendeu? Pra esclarecer o que fez. E vai vir falando a escolha dele aqui agora. Então, se você ainda tiver interesse nessa pessoa, consulente. Tudo pode dar certo aqui agora, viu? Vamos ver aqui com esse outro deck. Terceira revelação muito forte, Tarot. Dele ou dela aqui em relação ao consulente. Qual é a terceira revelação? Sete de paus. Olha aí, ó. Essa pessoa, por mais que ainda venha, né? Um pouco na defensiva. Querendo defender a ideologia dele, ó. Vem pra assumir um compromisso com você. Quatro de paus aqui saindo também. Então, por mais que queira defender a ideologia dele. Hoje, a ideologia dessa pessoa é estar com você. Assumir um compromisso com você. Assumir um relacionamento com você. Tá? Então, aqui, ó. Pra quem tá querendo um relacionamento sólido. Gente. Terceira revelação, hein? Muito forte aqui. Vamos ver qual que é o arcano maior aqui pra terceira revelação. Qual é a energia aqui da terceira revelação? A carta da morte. Transformação. Já tinha saído, tá? Ó. Aqui. E tá saindo aqui agora também na terceira revelação. Então, aqui vem uma pessoa mudada. Uma pessoa diferente. Uma pessoa que tinha muitos contatinhos. Ou que agiu mal, né? Tava agindo pelas suas costas. Mas que agora resolveu mudar. Que agora resolveu fazer diferente. E aí, né, gente? Quando a pessoa decide. Aí é outra coisa. Não adianta a gente querer. É a pessoa que tem que querer. Vamos ver aqui também com o baralho cigano. Terceira revelação muito forte dele ou dela em relação ao consulente. Terceira. Olha, essa pessoa aqui tá no sofrimento, hein? Em relação a você ficou no sofrimento. Exatamente. Olha ele aqui saindo de novo, ó. A pessoa precisou de passar por esse sofrimento, consulente. É questão de tempo aqui, viu? Precisou desse tempo. Precisou de passar por esse sofrimento. Pra de repente agora ser diferente. Ter uma consciência diferente. Poder vir transformado, como eu falei aqui. Dando mais valor. A você, ao relacionamento. Tá? Então, aqui, ó. Terceira revelação bombástica, gente. Vamos para os recadinhos, então, aqui. Três recados dele ou dela pra você aqui agora. Vamos lá. Primeiro recado. Já vou seguindo, tá, gente? Eu vou seguindo aqui, tá? Se você precisar de mais tempo, volta o vídeo, né? Se precisar de ouvir de novo, né? Volta o vídeo. Vamos lá. Primeiro recado desse ser de luz para o consulente. Primeiro recado, oráculo. Não aceito migalhas de amor. Sou leal a mim. Então, agora vai fazer a escolha, né? Não quer migalha. Quer algo sólido. Quer algo concreto. O que mais? Segunda... Segundo recadinho pra eles. Segundo recadinho para os consulentes. Você me espera? Ó, essa pessoa não quer migalha de amor, não. Tá pedindo pra você esperar. O que mais? Imagina nós dois fazendo amor. Olha aí, ó. E ainda vem cheio de desejo, consulente. Olha que lindo, hein? Vou tirar aqui agora pra você, hein? Uma mensagem do oráculo aqui das mensagens. Essa mensagem aqui agora é pra você. Anjos do amor, tá bom? Vamos ver qual que é o recadinho que eu tenho aqui pra você. Se o que saiu aqui é o que você deseja, já receba, tá bom, gente? Escreva aí, recebo. Assim é. Vamos lá. Qual é o recado pra eles hoje? Fatores religiosos. Ih, então aqui pode ser que tenham pessoas, né? Sendo afetadas por esses fatores religiosos aqui, ó. Sua vida amorosa sofre a influência de sua religião e de seu caminho espiritual. Então, gente, ó. Faço uma reflexão sobre isso, né? Tem pessoas que se deixam levar, às vezes, pela diferença de religião, ou então pelo que diz a religião? Tem. Na verdade, dá bastante confusão isso, né? Quando uma pessoa é de uma religião, a outra é da outra religião. Então, às vezes, é um pouco complicado pra conseguir acertar as coisas. Mas aqui tá dizendo que sofre, né? Que a sua vida amorosa sofre essa influência da sua religião e do seu caminho espiritual. Então, pode ser que tenha algumas coisas aqui que podem... É, não tá dizendo que vai atrapalhar, né, gente? Tá dizendo que sofre a influência. Pode tanto ajudar como atrapalhar. Aí vai depender de cada situação, tá? É como se eu estivesse só falando que tem a influência. Agora, se é boa ou ruim, também vai caber a você, né, consulente? Vai ser boa quando? Quando você faz uma oração pra que as coisas fluam, quando você, né, de repente combina com a pessoa, ou então aceita as diferenças com a pessoa, né? Coisa de religião, meus amores, é muito complicado, né? A gente nunca deve querer convencer o outro da nossa religião, ou o outro querer convencer a gente da religião dele, porque isso daí é muito pessoal, né? É uma questão, assim, muito individual. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua crença. Então, é um pouco complicado, né, a gente falar sobre isso. Mas que influencia a vida amorosa, influencia, né? E aqui tá dizendo isso. Então, pensa nisso aí. Quem se enxergou aqui nesse conselho, faça uma reflexão sobre isso, tá bom? Depois vocês voltem aqui pra me contar sobre aqui a leitura, já, né, se a pessoa já veio falar com você, depois vocês me contem aí, pra ficar aqui torcendo, tá? Se você gostou dessa leitura, deixe o seu like aqui pra mim, se inscreva no canal, caso eu não seja inscrito, pra continuar recebendo os vídeos, hein? Todo dia a partir das 17h30. Eu espero você aqui, tá bom? Gratidão, beijos e até a próxima. Tchau, tchau, gente!